Olá, estamos começando a nossa live de hoje, é muito obrigado pelos 607 mil inscritos no meu canal, 607 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e digo sempre, se você gosta do conteúdo do canal, da perspectiva que nós temos, né, democrática, independente, republicana, com defesa intransigente do Estado Democrático e Direito, da Constituição, das liberdades democráticas, sempre com uma perspectiva, note as entrevistas, bem plurais, assim, a discussão que nós fazemos nas lives, sempre no campo analítico, crítico, propositivo, indique que é um amigo ou amiga, é fácil, o blog do Vila, o Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca like no que vocês gostaram, e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né, lembro que postamos ontem a última entrevista da série, nós somos mais de 100, né, foi com o Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Cacai, um célebre, já célebre advogado criminalista, muito conhecido de todos, né, fazendo a visão dele da Lava Jato, de questões do campo jurídico hoje, né, e acho que, nesse sentido, acho que deu para ele apresentar, o intuito era esse, como é que a visão que ele tem, porque a gente busca sempre ver as várias leituras sobre o mesmo momento histórico, né, temos agora, no domingo, a economista Mônica de Bó, logo cedo, a fazer uma análise aí mais, olhando para os Estados Unidos, para o que está acontecendo nos Estados Unidos no campo econômico, tem questões ali muito importantes, né, e tem outras entrevistas que nós estamos acabando agora de realizar. Lembro que no Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba o Marco Antônio Vila, oficial, e na plataforma de curso, www.cursotovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, história política das conmoções brasileiras, história do tabulho militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursotovila.com.br. Bem, passei, claro, como de hábito por tudo, hoje é 1º de maio, né, 1º de maio, historicamente, veja como está tudo de ponta cabeça, parece um livro do Christoph Hill, mas lembrando sobre as revoluções do século XVII, né, mas nós somos aqui, esse mundo aqui está de ponta cabeça, o Brasil está de ponta cabeça, 1º de maio, historicamente, claro, é o dia dos trabalhadores, das reivindicações, mas das lutas. Se nós hoje temos uma série de direitos sociais trabalhistas, nós não podemos esquecer que isso é produto de um processo histórico, de luta dos trabalhadores. Não se esqueçam, né, e no nosso caso aqui, lembrar, no caso brasileiro, lembrar das grandes greves de 1905, 1906, 1907, 1919, ainda na Primeira República, sem falar depois das greves dos anos 30, depois a conquista, a luta dos trabalhadores pelos direitos trabalhistas, né, por tudo aquilo que o Estado acaba concedendo, mas por pressão das classes trabalhadoras, a justiça do trabalho, né, lembrar da CLT, que ela tem a sua importância, precisaria de uma reforma para enxugá-la, não no sentido de retirar direitos, mais para modernizar questões hoje colocadas pelo mundo do trabalho no século XXI, né, a CLT é importante nesse sentido, depois as greves dos anos 40, né, lembrar que em São Paulo, na década de 50, as maiores greves do Brasil foram aqui, em 1953, pouco antes da eleição com a Prefeitura, que vai ser vencida pelo Jânio, eleição direta, não tinha eleição direta para a Prefeitura de Capital, né, o Jânio Quadros é o candidato do Tostão contra o Milhão, candidato da oposição, e vence com quase dois terços dos votos, né, em plena, aí, aquele momento da greve de 1953, depois a grande greve de 1957, e aí você tem uma sucessão de luta dos trabalhadores, muito difícil, em certo momento, do regime militar, porque era proibido fazer greve, os acordos trabalhistas, você negociava 1%, é, era de 0 a 1, era isso que vinha já, o que o governo determinava com aumento salarial para aquele ano, e a negociação entre patrões e empregados era de 0 a 1%, você falava em ganhos de produtividade, 0 a 1%, por isso que os advogados trabalhistas, nesses acordos, né, já que você não tinha meios de obter um aumento salarial efetivo, no máximo a reposição da inflação, aí vinham outras questões que se colocavam sobre determinadas licenças, determinadas vantagens dos trabalhistas, no acordo daquela categoria, né, que o advogado trabalhista, censurando o sindicato e obtendo, e isso depois vai ser incorporado no futuro, na legislação trabalhista e na própria Constituição de 1988, uma questão importante para quem gosta de direito do trabalho, de estudar aquelas negociações durante o período do regime militar, e como aquilo foi um meio de resistência, né, num momento politicamente extremamente difícil do país. Por outro lado, depois tivemos os tempos mais recentes, com a Constituição de 1988. Em sumo, o dia 1º de maio, que nasce, na verdade, a data vem dos Estados Unidos e lá não é comemorada, né, vamos sempre destacar, se transforma no Dia Internacional dos Trabalhadores, aí tem a ver com a Internacional Socialista, a 2ª Internacional, fundada em 1889, né, a Internacional que tem sobre o principal partido na época era o Partido Social Democrata Alemão, né, e isso chega aqui ao Brasil, isso foi muito difícil, né, porque durante o período era dia de trabalho normal, né, o 1º de maio, a comemoração era um momento, portanto, de rebeldia dos trabalhadores em relação ao Estado, e havia uma série de choques, a ditadura varguista incorpora o 1º de maio como se fosse seu, e transforma aquilo em cerimônias de louvação do ditador, especialmente durante a ditadura do Estado Novo, 1937, 1945, o Estado de São Januário, no Rio de Janeiro, era o teatro dessas grandes manifestações do Dia do Trabalho, o Getúlio discursava trabalhadores do Brasil e tal, né, e por aí, esse processo, portanto, de cooptação que já tinha sido feito a partir do final de 1930, quando é criado o Ministério do Trabalho, após a Revolução de Outubro, né, e aí você vai legalizar os sindicatos, mas atrelá-los ao Estado, a libertação dos sindicatos só ocorreram há muito tempo depois, graças à Constituição de 1988, apesar que há muita polêmica sobre se deve ser um sindicato, a base deve ser única, né, ou se deve ter vários sindicatos por cada base, é uma longa discussão, mas o que interessa é que o 1º de maio sempre teve marcado por isso, em alguns momentos, no final do governo Ernesto Geis, o início do governo João Figueiredo, pelas greves do ABC, especialmente da cidade de São Bernardo do Campo, né, todos aqueles no estado de Vila Euclides, tudo aquilo ficou muito, muito marcado, e o 1º de maio simbolizava tudo isso. Hoje, nesse mundo de ponta cabeça, que eu citei anteriormente, nós tivemos algumas tímidas, quase que ninguém, fracasso absoluto de manifestações nazifascistas bolsonaristas, né. Em suma, ainda bem, viu, porque vamos pensar nas pessoas, porque aquilo levaria a espalhar ainda mais o vírus, né, eu vi agora em Israel, vejo aquele episódio, aquele show que morreu um monte de gente, tragicamente, né, eu estava vendo agora o enterro, fotos, imagens do enterro de uma das vítimas, mas todo mundo com a concentração, todo mundo sem máscara, aí você vai dizer assim, mas já vacinaram uma parte considerável da população, sim, mas isso não significa que você subitamente interrompe qualquer medida sanitária, né. Então, no nosso caso, aqui no Brasil, o 1º de maio, então, não teve, as centrais sindicais fizeram um ato aqui pela internet e tal, com alguns vídeos gravados de políticos, é natural que você não teria uma concentração no auditório, num teatro ou nas ruas, né, tendo em vista a pandemia, e a tentativa fracassada, né, do bolsonarismo representa aquilo que eu sempre disse, eles não têm apoio de rua, não têm apoio de pesquisa, não têm apoio eleitoral, vide as eleições de novembro do ano passado, portanto, estão falando de cinco meses atrás, né, e não têm apoio parlamentar seguro, e apoio dos setores fundamentais da economia brasileira, não, né, daquele almoço aí de sexta-feira, que foi uma piada, né, uma coisa grotesca, né, e ele traz, gasta uma fortuna, trazendo um monte de gente de Brasília para aquilo, aquilo é patético, né, é patético, ou daquele jantar demoníaco de um mês atrás, que só faltou a presença de Lúcifer, que esqueceu de ser convidado, o próximo sugiro, o convite de Lúcifer, Asmodeu também tem de ser convidado, assim como também Satã, né, eu acho que é fundamental, porque a presença de Bolsonaro transforma isso em algo, eles vão estar lá próximos, apesar de um certo receio, eu tenho certeza que Lúcifer, Satã, Asmodeu, ao ver o Bolsonaro, vão ficar um pouco preocupados, né, falar, puxa, se um dia ele chegar aqui, ele nos derruba da liderança do inferno. Bem, a questão, então, lá, ele não tem apoio empresarial, aquela foi uma coisa patética, tal, né, umas figuras ridículas, grotescas, né, é inacreditável, baixo nível, isso não tem nada a ver com a representação do grande empresariado nacional, e daquele que pensa, né, porque teve um momento histórico que as lideranças empresariais no Brasil pensavam, é, é, pensavam, e pensavam, escreviam sobre o Brasil, escreviam livros, conheciam a história do Brasil, o exemplo clássico é Roberto Simons, né, que tem uma obra historiográfica, né, fundador do Siesp, depois Fiesp, né, do Centro das Indústrias, depois Federação das Indústrias, e foi constituinte em 1933, 1934, né, quando ouviu, é bom lembrar que naquela consulta teve a representação classista, né, 40, 20, 20, 20 de trabalhadores, 20 de empresários, foi o caso único na história das Assembleias Constituintes Brasileiras, desde aquela trágica que iniciou e foi fechada a manda militar de 1823, né, que depois levou a Constituição otorgada de 1824, no dia 25 de março, daí o nome da rua, 25 de março em São Paulo, né, vocês vejam que tem uma travessa chamada Rua da Constituição, a referência à Constituição otorgada de 1824, mas o papel do Simons tem de outras grandes lideranças empresas empresariais, né, que pensavam, escreviam, infelizmente nós perdemos essa capacidade, o Brasil perdeu muito, e isso é uma coisa que a gente tem de pensar, quer dizer, um primeiro de maio nessa pandemia, mas mesmo nessa situação difícil, as centrais sindicais que fizeram uma comemoração, vamos chamar assim, né, mas muito, muito tímida, né, deveria ter feito uma preparação, já que nós estamos vivendo uma situação anômala durante toda a semana, ou, né, ter uma boa discussão, discutir questões, mas, por exemplo, estão discutindo questões que afetam os trabalhadores no Congresso Nacional, decisões do governo, sem a participação das centrais sindicais, aí elas vão ter que fazer uma autocrítica, né, do passado recente, né, do que não fizeram durante o longo período do petício, mas essa é uma outra discussão que temos de fazer num outro momento, não agora, mas o que vai se desenhando nesse cenário, né, desse primeiro de maio, portanto, estranho, porque quem devia estar realmente mobilizado eram os trabalhadores e não uma minoria ínfima, uma minoria de extremistas, mas foi um enorme fracasso, a questão que se coloca é para entender esse Brasil. Ontem, até no Jornal da Cultura, eu fiz uma menção, mas, evidentemente, o tempo de televisão não é o tempo aqui que nós temos no YouTube, ainda bem, né, porque aqui, né, apesar que eu gosto muito e estou há anos lá no Jornal da Cultura, ele tem um papel fundamental num jornal aberto, livre, democrático, né, e que criou uma nova forma de fazer o jornalismo na televisão, registro, isso é muito importante, né, com dois comentaristas, tal, né, aquilo cria uma outra dinâmica, né, não fica aquela sucessão de notícias sem reflexão, sem a possibilidade de uma reflexão que leva o telespectador a pensar, a refletir e não só receber uma notícia, mas entendê-la, pensar, refletir, analisar aquilo. Então, o jornal tem um papel muito importante no Jornal da Cultura. Mas eu tinha feito uma menção muito rápida lá à questão da instabilidade política nas últimas quatro décadas e é algo que eu tinha pensado, mesmo na entrevista com o advogado Kaká, né, na questão desse sentimento, desse desejo de construir uma nova política, sempre fracassada, 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 sucessivos, fracassada, o novo é velho, o novo é velho, o novo é velho, o novo é pior que o velho, muitas vezes, agora, exemplo, né, então como isso vai ocorrendo? Porque, em paralelo, um momento de enormes dificuldades econômicas, se não podemos usar uma expressão mais dura, decadência, porque não chega a ser uma decadência, mas aquele crescimento que o Brasil teve entre 1930 e 1980, durante meio século, durante 50 anos, o país que mais cresceu no mundo ocidental, nós perdemos essa capacidade. Então, essas quatro décadas, os anos 1980, 1990, os anos 2000 e 2010, portanto, essas quatro últimas décadas, você teve crescimento tímido, extremamente tímido do Brasil, na maior parte das vezes, inferior à média do crescimento internacional, né, e não perdemos aquela nossa capacidade de crescer tão rapidamente e enfrentar graves problemas sociais, deslocamentos populacionais, etc. Grandes desafios no campo da infraestrutura que o Brasil enfrentou e foi vitorioso naquele meio século, entre 1930 e 1980. E isso pode ter gerado o quê? Por isso que é importante a gente pensar estruturalmente, sair da fofoquinha, da candinha, né, daquelas coisas, de revista Intervalo, Amiga, olha o que eu estou falando de coisa antiga, entra no Google, veja o que é revista Intervalo, revista Amiga, aquelas bobageiras que agora tem também nos portais, né, inclusive falam de pessoas que eu nem sei quem é que eu nunca vi na minha vida, mas deve ser importante porque elas estão sempre com fotinho lá, quando estão namorando, casam, descasam, voltam a namorar, depois estão tristes, depois voltam a namorar, casam outra vez, depois descasam, essas figurinhas, mas para sair dessa, dessa coisa muito primária, para buscar uma reflexão, esse desejo da nova política das quatro últimas décadas se manifesta, acho que a primeira vez na eleição de 1989, na eleição presidencial, quem vai para o segundo turno, os dois candidatos que vão para o segundo turno, Lula e Collor, que são outsiders, são novidades, porque a tradição da política se elevaria ao segundo turno, quem? Políticos tradicionais, que tinham uma longa história, Leonel Brizola, Mário Covas, Ulisses Guimarães, para ficar nesses três que eu considero mais expressivos e de longa vida política, o Brizola, especialmente, que no pré-64, os outros dois também estavam no pré-64, Mário Covas era deputado federal, Ulisses Guimarães era deputado federal, mas Brizola era muito mais importante, era uma figura mítica naquele momento, tinha sido o prefeito Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul, era deputado federal pela Guanabara, que nem mais isso, o estado da Guanabara, que é o estado do Rio de Janeiro, com uma votação consagradora, maior proporcionalmente, acho hoje, até da história, acho que nunca teve um deputado federal, posso ter errado, se tiver alguém, me corrija, em 1962, a votação que ele teve e o papel que ele tem em 63, 64, então, quando vem a redemocratização e depois ele é eleito de forma heroica até governador em 1982, no Rio de Janeiro, era eleição do voto vinculado, não vamos nos esquecer, para você votar num candidato a governador, você precisava votar onde tinha eleição para a prefeitura, na sua cidade, no mesmo partido, no vereador, no prefeito, no deputado estadual, no governador, no deputado federal e no senador, então, para votar no governador, que era o que todo mundo queria, depois de tantos anos, em São Paulo, a última eleição direta do governador tinha sido em 62, então, 20 anos depois teria eleições, em alguns estados teve eleição em 1965, porque na época da República populista não havia uma coincidência das eleições para os governos estaduais, então, para você votar no governador, você tinha ele votar na chapa completa, no caso das capitais, não tinha eleição para prefeito, mas tinha para vereador, então, você tinha ele votar, no caso do Brizola e tal, a pessoa tinha ele votar então para vereador, ia votar todos no mesmo partido, se não vota, era anulado, mesmo com um partido frágil, recém-criado, ele consegue vencer as eleições, não tinha dois turnos, o segundo turno é adotado pela primeira vez na história do Brasil e é na Constituição de 1988, então, a grande figura em 89, o Brizola, muitos imaginavam no início do processo eleitoral que ele estaria no segundo turno e que estaria Ulisses de Marais, que se a eleição fosse em 1988, ele estaria no segundo turno, como a política é dinâmica, em 88, o quadro era 1, no final do ano, em 89, radicalmente de 5, e foram esses dois representantes da nova política, eram dois representantes da nova política e aquele desejo de mudança, porque nós estávamos vivendo muita turbulência, basta lembrar os planos de estabilização, plano Cruzado, Cruzado 1, depois teve o Cruzado 2, após novembro, depois da eleição, de novembro de 86, o Cruzado 1 é fevereiro, depois em 87, plano Bressa, depois plano Verão, isso tudo no governo Sarney, aí vem o plano Cólum, dia 15 de março, o plano Cólum, quem quiser conhecer, estudar, isso está no meu livro, o Cólum Presidente, pode entrar aí no Google, isso é editado pela Record, tem toda uma análise econômica, eu estudei o plano Cólum, graças aos que fizeram também o plano Cólum, especialmente Antônio Candir, Eduardo Teixeira, Ibrahim Eres, que eu tive reuniões, especialmente com os dois primeiros, que me explicaram, eu fui um verdadeiro aluno, para entender as questões teóricas do plano, que eu queria entender, saí daquela análise, muito primária, e o Candir, fico muito satisfeito, aproveitando para falar, me lembrei agora, quando eu lancei o livro, foi em 2015, na Livro da Cultura, tinha muita gente, era uma segunda-feira, ele foi lá, por minha surpresa, ele, como a filha estava muito grande, ele disse que foi lendo a parte lá, referente ao plano Cólum, ele falou, você entendeu muito bem o plano, eu fiquei muito feliz como aluno, espero ter entendido, teoricamente, entende, eu não estou falando, entrando naquela questão do congelamento, do significado social político, que está no livro, eu queria entender a questão teórica, no campo da economia, porque você tinha, dentro dessa perspectiva, levar ao congelamento dos ativos financeiros, que isso tinha a ver com uma perspectiva mais ampla, quer dizer, sair, portanto, daquilo que todo mundo falava, e ir mais à frente, esse é o papel nosso, da reflexão, então, o segundo turno, aí foram esses dois, Collor assumiu, e sabemos tudo o que ocorreu, em 1992, com o impeachment, aí vem o Itamar, que estava sem partido, inclusive, à época, tinha saído do PRN, o partido Collor, que era um pequeno partido, o partido da República Nacional, e aí, veio o plano real, que em frente consegue vencer a inflação, paulatinamente, os oito anos de Fernando Henrique, o crescimento é muito tímido, e o final do governo do Fernando Henrique, é um final melancólico, melancólico, não há ainda que eu conheça, me desculpe se existe, porque tem tanta produção acadêmica no Brasil, um dia eu ia, eu tenho vários projetos, que eu vou começar a fazer, e aparece uma outra coisa, um deles é estudar os oito anos, aproveitar o arquivo, que tem lá, me informar na Fundação Fernando Henrique Cardoso, eu queria trabalhar com aqueles arquivos, e fazer como eu fiz, do governo Jango, Jango Perfil, como eu fiz do governo Collor, Collor presidente, como eu fiz dos governos do PT, a década perdida, e como eu fiz da ditadura militar, ditadura brasileira, a democracia europeia da esquerda e da direita, eu queria sentar e estudar, eu ia começar a fazer até do Sarney, aproveito para falar para vocês, comecei a escrever o primeiro capítulo, acabei outros projetos entrando, e não fui à frente, mas do Fernando Henrique era para estudar, e aí comecei a dar uma geral, e realmente, e claro, fui testemunha presencial de tudo aquilo, mas é entender como acabou melancolicamente o governo, de uma forma muito melancólica, em 2001, 2002, olha as composições do ministério, as composições, eu uso o plural, porque teve muitas mudanças, meu Deus do céu, no final, o que termina o governo no final de 2002, você olha nomes hoje que você nem sabe, mas quem é esse? Quem é aquele? Quem é aquele? Foi muito ruim, então a nova, outra vez apareceu o novo, qual era o novo? Era o Lula, e assim foi indo, até chegar aos episódios de 2018, que sabidamente nós sabemos o que aconteceu, que é o motivo, inclusive, da nossa segunda parte aqui da reflexão de hoje, então o que eu justamente apresento aí, estou apresentando aqui para vocês, é que esse desejo do novo, que marca o processo de redemocratização, é uma angústia, e ao mesmo tempo uma coisa meio desesperada, até devido ao problema econômico, o país perdeu aquela potencialidade que teve durante 50 anos, entre 1930 e 1980, e teve décadas muito ruins, essa última, que terminou a 31 dezembro, foi a pior das últimas quatro, a pior, quando você vê o conjunto dos indicadores, é assustador, foi um desastre, e quando o mundo caminhou muito bem, quando o mundo caminhou muito bem, então a questão que se coloca, é que essa instabilidade política, e o próprio eleitorado procurando um caminho, e não encontrando um caminho seguro, e que o país possa caminhar, caminhar de forma sólida, respeitando instituições, combatendo corrupção, crescendo, desenvolvendo a ciência e tecnologia, educação, melhorando a infraestrutura, tendo uma posição importante no mundo, fazendo tudo aquilo que a gente sabe, que aparece, que muitas vezes alguns propalam em campanhas eleitorais, e não fazem nada daquilo, as instituições funcionando, isso que é importante, e você tendo confiança nas instituições, tudo isso acabou plenamente não ocorrendo, em outro lugar acabou funcionando, não podemos dizer que tudo foi ruim, que não é verdade, se nós levantarmos esses últimos 40 anos, houve algumas melhoras consideráveis, em alguns setores, mas no conjunto não, e evidente os dados demonstram isso, e o eleitor extremamente insatisfeito, até chegarmos agora a essa situação que estamos vivendo, que nós estamos vivendo um momento, que lembra um pouco, na frente oriental, na primeira guerra mundial, quando a Alemanha, o império alemão e o império russo, aí vem a revolução russa, a história do trem blindado levando o Lênin, tudo aquilo, as teses de abril, revolução russa em outubro, primeiro em fevereiro, a chamada, entre aspas, revolução democrática do bruguês, em outubro, revolução socialista, pelo antigo calendário, e aí depois a Rússia, tinha de sair da guerra, a paz, a questão da paz, e da terra, da reforma agrária, e de sair da guerra, era promessa do governo bolchevique, aí durante o período, fica nem paz, nem guerra, até chegar o tratado de Brest-Litovsk, que a Rússia soviética, perde naquele momento, uma parte considerável do seu território, e nós estamos vivendo um momento, parece que nem paz, nem guerra, mas é muito curto, entre o governo, o governo nazifascista, bolsonarista, que não é só plenamente nazifascista, ainda bem, graças à Constituição de 88, à resistência da sociedade civil, e de instituições no aparelho de Estado, que estão exerciando esse papel, e a oposição, que vai tateando, tateando, e como tem 2022 ali na frente, isso acaba dificultando um pouco a percepção até do que está ocorrendo, que a todo momento aparece a questão eleitoral de 2022, que é que para nós, em termos, para o país, isso é a questão menos relevante, 2022, a questão central é agora, e aonde isso vai aparecer? Semana que vem, quando? Especialmente, terça-feira, uma reunião com o depoimento do doutor Mandetta, não creio que vai ser possível o depoimento do Mandetta e Teixe, num dia só, Pazuello, no dia posterior, depois vem o Almirante Barra Torres, tudo entre terça, quarta e quinta, e depois o Queiroga, atual ministro da Saúde, acho muito difícil, porque vão ser muitas questões, esse cronograma provavelmente deve ser alterado, mas o que interessa, é o que vai aparecer, o doutor Mandetta, basta ler um paciente chamado Brasil, e assistir as duas entrevistas que ele deu ao nosso canal, certamente ele vai revelar tudo aquilo que ele diz no livro e que ele tem falado, ou seja, há uma conspiração negacionista do Bolsonaro contra as ações do Ministério da Saúde para defender a população do vírus, da Covid-19, aí entra uma questão de hoje bastante importante, tem aqui a questão das frases, a CPI mira discursos do governo e levanta 200 falas negacionistas do Bolsonaro, vamos explicar para as pessoas que muitas vezes não entendem, nós temos uma pobreza analítica terrível no Brasil, quando se seleciona 200 falas, não são 200 frases, não são aquelas frases para a pessoa decorar, e frases motivacionais, nada disso, são falas que levaram a ações negacionistas, deu para entender? Não são frases que vão falar, olha o Bolsonaro disse isso, tal dia disse isso, tal dia, não é isso, nós temos uma dificuldade de compreensão muito grande no país, as falas, insisto, são falas negacionistas que levaram a ações criminosas, que conduziram ao genocídio, nós suplantarmos mais de 400 mil mortos, já estamos chegando a 407 mil mortos no Brasil, é isso, portanto, quando a CPI resgata essas falas, falas que levaram ações, deu para entender? Então, isso aqui, vai, claro, você vai, vai fomentar, fomentar no bom sentido, apresentar novamente, todos os crimes cometidos pela quadrilha bolsonarista, por toda a sua catéria, liderada por um assassino, é um assassino, um homem com as mãos sujas de sangue, eu não entendo como ainda tem pessoas, até no campo do direito, que defendem um assassino, defendem no sentido legal, de um processo judicial, não, isso, defende politicamente o homem, que é ladrão também, porque ele é ladrãozinho, como ele é chamado pelos autos oficiais, pelos oficiais generais do alto comando, ele é chamado de ladrãozinho, corrupto, basta ver as machadinhas, né, então, a questão que se coloca, é que agora o embate vai ocorrer, e aí, é um caminho, insisto, que pode levar, bem conduzido, com boa ação política, com foco, ao impeachment do criminoso Bolsonaro, então, para que não se repita, a sociedade não assiste, e agradeço o mentor Neto, que me mandou aqui, ao que eu tinha falado ontem, né, eu tinha feito uma comparação com queda de aviões, dos 400 mil mortos, né, o Airbus 320, a lotação máxima, são 180 passageiros, 400 mil mortos, representa o 2.222 Airbus, ou seja, em 14 meses, são 158 quedas de Airbus por mês, cinco aviões desse tipo, caem todos os dias, há 14 meses, cinco aviões desse tipo, caem todos os dias no Brasil, há 14 meses, né, seria isso, né, para dar um dos exemplos que ele destacou aqui, e agradeço o envio, então, é para vocês entenderem, que nós estamos vivendo uma grande tragédia, né, claro, e agora vem a terceira onda, lembra, quando em dezembro do ano passado, entrevista ao Dudu Bananinha, entrevista entre aspas, que ele desqualificou o Bananinha, falou, você não teve voto nenhum, sou seu, todos os votos seus são meus, né, grande pessoa, né, ele falou, olha, está acabando, está caindo, então, terminou, veio, em abril, quatro meses, né, morreram mais do que, em 12 meses, de 2020, com a Covid-19, né, aquela tragédia, e cada vez mais, o número de 200 mil, citei ontem, de 200 mil para 300 mil, lembra-se, de 200 mil para 300 mil, levou 76 dias, de 300 mil para 400 mil, foram 36 dias, metade, metade, menos da metade, repetindo, de 200 mil para 300 mil, foram 76 dias, de 300 mil para 400 mil, foram apenas 36 dias, menos da metade, né, é um negócio assim, então, você tem um processo, de rápido, de aceleração de mortes, e se chegar a terceira via, os especialistas, acertaram todas, dizem que vem a terceira, a terceira onda, meu Deus do céu, com a terceira onda, isso daqui, aqui vai ser, vai ser o fim do mundo, vai ser o fim do mundo, né, porque nós não temos vacinas, tudo que o Queiroga disse, é tudo papo furado, está falando para 2022, se imagina se nós permaneceremos três anos assim, 2020, 2021, e 2022, que país será esse, né, não verás país nenhum, que agora está todo mundo citando, hoje eu ouvi o título do nosso, Laura Brandão, eu que fiquei repetindo isso, mas tudo bem, não tem problema, né, a questão que se coloca, é esse, que país será esse, três anos consecutivos, né, o primeiro semestre de 2022, lamento dizer, ainda vai estar tomado pela pandemia, o primeiro semestre, agora, nós precisamos de ação econômica já, para ontem, vai ter com Paulo Guedes, com Paulo Guedes, aquele que diz que brasileiro vive muito, sim, né, onde já se viu, filho de porteiro, está na faculdade, sim, 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 né, não dá, né, que está fazendo todas as reformas estruturantes, agora é moda falar em reformas estruturantes, que reforma estruturante, do que ele está falando, o governo, e o auxílio emergencial, porque o número de pessoas que estão morando na rua em São Paulo, por exemplo, é assustador, não sei como é na sua cidade, é assustador, as pessoas estão passando fome, morando na rua, nós temos, estamos com um caos, lembra o caos social que eu anunciei? Está próximo, é só acender o fósforo, e é a bela história, uma centilha pode incendiar a pradaria, o cenário é esse, ele está jogando com isso também, o criminoso Bolsonaro, porque ele diz aí que vai colocar o exército na rua, papo, falasse, mas vai tentar mobilizar as polícias militares, aí sim, e os grupos paramilitares que ele está armando com essa liberação criminosa de armas, cada pessoa pode comprar seis armas, e eu pergunto, você, eu, nós, por que uma pessoa precisa de seis armas? Que dinheiro? Quem é que vai comprar seis armas? A não ser criminosos bolsonaristas, que querem isso, cada um ter seis armas, se tem dois adultos na casa, vão comprar doze, se tiver três, dezoito, que que é isso? Que que é isso? Então, antes que tudo isso ocorra, de jogar brasileiros contra brasileiros, que é o sonho dele, ele queria a guerra civil, lembra que o deputado, ele queria 30 mil mortes, ele já conseguiu 404 mil, nós vamos deixar ele chegar a meio milhão, e aqui mais, 600 mil, 700 mil, até quando? Por isso que a CPI é o locus, e eles, como eu previ, atacar, estão desqualificando, atacando, ameaçando de morte membros da CPI, em suma, quadrilha bolsonarista está agindo, e tem de chamar lá Carlos Bolsonaro, você sabe, eu vou confessar a vocês, eu nunca ouvi ele falar, a vozinha do Carlos Bolsonaro, eu nunca vi, aí eu quero ver ele depor, eu quero ver ele sentar numa cadeira como essa, e responder, vamos ver esse letão valentão, né? Vamos, sabe o que vai ser se ele for chamado, e tem de ser chamado, que ele é o chefe do gabinete do ódio, e aí o pai vai tentar virar mesa, o pai vai virar mesa quando for Pazuello, quando for chamado alguém, um braganeto da vida, um Ramos, o Ramos, o nosso tchur tchur, assistam ontem, e se for o Carlos Bolsonaro, meu Deus, ele vai querer virar mesa, vai querer gritar, ele é um homem covarde, viu, o Bolsonaro, mas eu quero ver o Carlos Bolsonaro, ser valentão, responder as questões, vamos ver onde vai estar a valentia da quadrilha Bolsonaro, então, terça-feira começa o espetáculo, abre-se as cortinas, diria Fiore Giliotti, e começa o espetáculo, quando é que nós podemos dizer, fecham-se as cortinas, torcida brasileira, como o grande locutor dizia, vai ser no momento que o Brasil se livrar constitucionalmente do assassino Jair Bolsonaro, se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está dentro dos 607 mil, muito obrigado, muito obrigado mesmo, indica um amigo, é fácil, o blog do Vila, marca o Antônio Vila, diga para ativar os timinhos, as notificações, coloca o like, no que vocês gostarem, e usem, como vocês muito bem fazem, na página dos comentários, mil, dois mil, três mil, quatro mil comentários, muito obrigado, muito obrigado mesmo, né, lembro que nas entrevistas, estamos lá, postamos a entrevista do advogado Cacais, muito conhecido de todos, amanhã temos a doutora Mônica de Bola Economista, falando principalmente sobre a economia norte-americana, agora com o Biden, né, e estamos articulando mais uma série de entrevistas, na semana que vem, inclusive olhando para a questão educacional, que é uma coisa chave para o país, a invasão escolar, está uma situação terrível, terrível também, e não temos ministro da educação, né, mais de dois anos, então, no Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pela rouba Marco Antônio Vila, oficial, é, e nos cursos, na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, história política das construções, história ditadura militar no Brasil, o que é fascismo, acesso, portanto, www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações, vamos ver amanhã o que nos resolve, o que nos reserva o noticiário, as questões, as reflexões, e vamos sempre conversando, trocando ideias, porque nós vamos sair dessa, é verdade, no interior da Constituição, da democracia, do Estado Democrático e Direito, agora, quanto mais rápido encontrarmos o caminho republicano constitucional, melhor para você, para mim, para nós, para o nosso país, até. e aí Obrigado.